A sanção no Palácio do Planalto transformou em lei uma medida provisória assinada em julho deste ano. A medida prevê que parte dos recursos arrecadados pela Loteria da Caixa Econômica Federal sejam destinados para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Ainda de acordo com a lei, esporte e cultura também vão receber verba arrecadada com as loterias. Vocês vejam que na verdade nós estamos apanhando estas verbas que vão para a segurança pública sem desmerecer as verbas que vão para esportes e cultura. Com a sanção da lei pela primeira vez, a segurança pública vai contar com recursos permanentes. A expectativa é que 4 bilhões e 200 milhões de reais sejam destinados para a segurança dos estados e municípios em 2022. Criar recursos permanentes, vinculados, progressivos, crescentes para a segurança pública, que é a medida provisória 846 transformada em lei. Nunca, nunca, nunca o poder central e nós dispusemos disso. O senhor fez uma redistribuição que preservando as conquistas da cultura do saleitão, preservando a cultura do senhor ministro, dos esportes, trouxe recursos que vão permitir no próximo ano 2 bilhões de reais para investimento em segurança pública. O investimento total de segurança pública na área de investimento é de 6 bilhões. Só para o ano serão 2. No ano seguinte serão 3 e um ano mais serão 4 bilhões de reais. Isso representa uma enorme e permanente conquista, porque isso também é lei que nos foi dada pelo Congresso Nacional. Só neste ano, a segurança pública recebeu mais de 580 milhões de reais em recursos adicionais. A ideia é que 20% da verba prevista nesta lei seja destinada ao programa de qualidade de vida dos profissionais da segurança pública. A verba pode ser usada para programas habitacionais e de assistência de saúde para esses profissionais. Ainda durante a solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre a atuação do governo federal para reforçar a segurança pública no país e citou a criação neste ano do Ministério e do Sistema Único de Segurança Pública. Sem invadir as competências constitucionais atribuídas aos Estados Federados, nós pudemos coordenar, integrar todo o setor de segurança pública no nosso país. Em primeiro lugar, criando o Ministério, mas em seguida, criando o Sistema Único de Segurança Pública no nosso país. E nós todos sabemos que muitas operações integradas foram feitas ao longo deste curto período e com resultados extraordinários.